Guilherme já tá aqui ao meu lado. Guilherme, fala pra gente desse jogo. Primeiro, parabéns pelo jogo. Foi eleito aí pelo nosso comentarista Mirinho, craque da partida, rapaz. O que você pode falar pra gente dessa derrota, mas o time atuando, fazendo um bom jogo? A gente jogou muito bem, mas demoramos pra despertar. Fizemos uma boa semana de treino. Agora é só se preparar pro próximo jogo. Fala pra mim desse gol que você marcou aí, cara, do tiro livre aí, esse chute forte, treina muito. Como é que foi esse gol aqui? Muito treinamento, confiança, só ajeitei a bola com carinho e bati. Tá certo, parabéns pra você. Excelente jogo. Manda um abraço aí pra... Dedicou esse gol pra quem? Dediquei pra minha avó, tá lá no céu me olhando. Tá certo, como é que é o nome da vovó? Raimunda. Tá certo, cara. Homenagem póstumo aí. Do grande, grande, grande Guilherme. Parabéns pelo jogo, cara. Guilherme aí, dedicando a vovó que tá lá no céu acompanhando. Deixa eu falar com o Theo aqui. Theo Viola. O Theo Viola fez... Três. Três gols, hat-trick, né? O Theo Viola. Fala do jogo, cara, e dos gols, dos seus gols aí. É, foi uma partida muito boa. O time dos caras também é bom. A gente conseguiu sair com a vitória e... O meu gol ficou bom. Exato. Qual foi o gol mais bonito aí que você achou? O último. Foi dividido com o goleiro. Dividiu com o goleiro ou você foi consciente? Ah, ficou consciente. Colocou bem o gol, rapaz. Fala pra gente um fator principal aí pro Comari conseguir essa vitória. É, a gente conseguiu fazer muito bem o padrão de jogo e a gente teve... a gente manteve a calma. Exatamente, a calma é importante. Parabéns, grande Theo Viola, hat-trick. É, a calma é 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 a calma